Decorreu na semana passada uma capacitação em gestão de pequenos negócios e empreendedorismo para deficientes. Constatamos na ocasião que duas das surdas que estiveram presentes não compreenderam nada da formação, porque não existia intérprete de língua de sinais. Esta não é conhecida por muitos surdos e constitui um grave problema para a comunidade surda. De lembrar que este evento foi organizado pela Associação de Jovens Deficientes de Moçambique em colaboração com o Fórum das Associações de Deficientes de Moçambique e outras organizações internacionais.